já está fisgado uma panela ali, pega um pouquinho vou mostrar para vocês aqui, olha o tamanho dessas panelas peixe bruto, está fisgado um ali peixe de alta qualidade para vocês com a cobaiagem, estamos finalizando para vocês é isso aí, duas peles vamos lá, vou mostrar para vocês é isso aí, olha, obrigado viu os abençoem aí menino quem? menino quem? vinha que ser olha isso aqui galera olha o tamanho da peça rapaziada olha isso aqui, acabou de soltar olha que peça bonita, não é nada olha o lombo, olha isso aqui galera Raul, que que é isso, varinha de quantos metros? 3,60 imagina o que vai acontecer a noite com essas patinhas olha, sai triturando Raul, parabéns hein, é isso aí panelaço aí, soltura de hoje hein estamos finalizando hein 514,8 a soltura de hoje tá bom? é isso aí, 514,8 tá bom? aí fica com Deus hein o Raul já foi presenteado com uma bela peça aí bora para cá e aí e aí